Bom dia no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que está nossas alfaces ali na aquaponia aqui no vídeo anterior falei para vocês que, não sei se eu mostrei a flor da nifeia aqui aberta olha que é bonita ela abre durante o dia e na parte da tarde ela já fecha já aqui está as mesmas alfaces que nós temos ali na aquaponia, minha mãe plantou aqui no canteiro dela é bom que a gente vai ter, vai dar para comparar o desenvolvimento eu acho que a dela está desenvolvendo mais que a minha vai estar a hortinha dela aqui um bocado de hortaliças aqui estava em reforma agora que ela está refazendo a hortinha dela e está aqui nossa alface aqui eu estou percebendo que essa alface roxa aqui ela está desenvolvendo melhor do que as verdes aqui eu comprei com uma alface crespo as duas vou mostrar para vocês aqui como é que está a raiz dela aqui embaixo olha aí para vocês poderem ver que bacana vocês podem ver que as raízes das alfaces verdes elas estão menores olha lá aqui essa aqui as roxa deu do início até as raízes desenvolveram mais talvez é uma questão de da qualidade mesmo eu coloquei essas alfaces da água aqui em volta que nossa como acabei de ativar esse trem aqui a biologia estava baixa ainda começou a dar algas verdes demais tem que arrumar isso aqui está tampando aqui a saída da água coloquei um T aqui mas depois vou colocar um cano lá para baixo fazer uma coisa mais organizada mas está em beleza aqui vou mostrar para vocês ali como é que está os alevinos estão saudáveis aqui os alevinos aqui olha aí já aprenderam eu esqueci de falar para vocês aquelas alfaces ali estão com tem oito dias hoje que a gente colocou elas olha como é que esses alevinos vieram os alevinos estão com coloquei eles na hoje tem cinco dias que eu coloquei os alevinos aqui vou jogar ração para eles aqui para vocês poderem ver vamos abrir aqui eita parece que eu não estou sabendo mais como é que filma tanto tempo treinei já comeu já meu Deus do céu transformar demais vou jogar uma mãozada boa aqui para vocês então aí quero ver vocês vão comer tudo assim rápido aquela maior zona lá parece uma maior foi uma que reproduziu aqui lá na frente lá mas já cresceram viu vocês ver no vídeo anterior aí vocês vão perceber o tanque já cresceu em cinco dias metabolias deles nessa época sol quente deixam como o dia inteiro é isso aí vamos me acompanhando aqui essas essas alfaces aqui e usar a levina ao mesmo tempo ver como é que vai ser isso aqui quero dominar essa técnica aqui mas quando dominar vocês vão ver aquelas caixas d'água ali ó tirar as tampas vai ser só alface ali em cima hortaliça cebolinha que der para criar ó poção boa aqui ó para filmar a bomba essa é a bomba que eu uso aqui ó e aqueles peixes lá são carpas né e é isso aí pessoal o vídeo de hoje era isso fica com Deus e daqui uns dias eu mostro novamente como é que está a evolução das alfaces aqui e dos aleirinhos